Vai bater um pouco nele. Bate o condutor nele! Bate o condutor nele aqui, depois nele vai. 5 segundos e a gente pode andar. Onde você quer ir? Pode ir. Aqui é o corredor. Ah mano, é o perente, ele fica parado. Mas é onde ele vai jogar. Não, se ele está morto aqui. Pode deixar os de bicho ou não? Ah, dá boa. Mas tem que ficar todo mundo junto nele, viu? Fiz caca ali. É, tem que ficar todo mundo junto, Odin. Porque senão ele coloca as pedras para trás, sacou? Aham. Acho que vai ter que deixar o bicho. Deixa? É, acho que não vai ter jeito não. Na medida do possível eu vou tentar. Vai matando aí. Deve, deve. Até eu vou morrer. Olha aí. Olha aí. Falei que ia morrer. Cadê os deus? Ninguém sumiu, hein? Olha as pedradas, olha. Não posso dar cabeçada, eu vou ficar sem o troço. É, também é. Não, você dá uma cabeçadinha só de vez em quando. Dá nos bichos, olha. Vai pegar o dano área. Ainda mais que eu esqueci de tirar o dano área. Mas você tem que ficar mais em cima dos esqueletos, cara. Estão ficando muito para trás. Estão ficando muito para trás. Estão ficando muito para trás. Olha aí. Está louco. Deixa eu ver a pedrada. Quanto que vai tirar esse homem? Opa, opa. Agora começa a apanhar de verdade, olha. Ah. Flume agora. Está morto, mano. Valeu tanto, cara. Que tira a pancada dele. Estou esperando a pé grada. Estou esperando a pé grada, velho. Morreu. Olha lá. Esperei a pé grada, joguei terra dos mortos, você viu o dano? Aí foi muito, né? De repente. Ah, quando... Quando ele vai bater, você ativa a terra dos mortos.